Vai Cunhabar, tudo bem aí Cascavel, Rádio Cibine, Fome e Anópolis acompanhando aqui o jogo Vai vingar pro Shefferson, ele com a chuva, todo mundo na praia do Mengão 46 e meio, é a última chance no primeiro tempo, subiu Newton, vai pelo oceano Bem vindo, não me importa, só que não tem geração, vai lá pela vinha, mais uma vez jogando Maior da América lá de cima